Ah, 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 vai uma linha no chão Seu filho do reino do soldado, hein? As ovinhas no baile, tão acertando o Iquica As ovinhas no baile, tão acertando o Iquica E quando escuto o pancadão, as ovinhas vão no chão Chama as amigas, tem me champanhe, fica louca de prisão E a mulherada já tá beba, beba com o esqui na mão Minhas ovinhas tão descendo, e bantando o bumbum no chão As ovinhas tão descendo, e botando o bumbum no chão As ovinhas tão descendo, e botando o bumbum no chão 086-98811-3644, telefone do soldado Chama ele! As ovinhas no baile, tão acertando o Iquica As ovinhas no baile, tão acertando o Iquica E quando escuto o pancadão, as ovinhas vão no chão Chama as amigas, tem me champanhe, fica louca de prisão E a mulherada já tá beba, beba com o esqui na mão Minhas ovinhas tão descendo, e bantando o bumbum no chão As alvinhas tão descendo e botando o bumbum no chão As alvinhas tão descendo e botando o bumbum no chão As alvinhas tão descendo e botando o bumbum no chão